Olá, sejam muito bem-vindos ao Feminíssima de hoje e hoje é dia de nós falarmos de moda. Gente, assim, ó, fiquem ligadinhos no nosso Instagram porque a gente vai divulgar uma novidade super bacana aqui no programa. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. E claro que a gente, quando fala de moda, a gente tem que começar a falar com a base, não é? Com aquilo que levanta a autoestima de qualquer mulher, que é a lingerie, se for Lecloé. Melhor ainda. Melhor ainda. Letícia, me diz uma coisa. Hoje vieram todas as cores do arco-íris. Agora a gente completou com as restas, aquele que veio semana passada. Vocês sabem qual é o problema de a gente olhar isso aqui? É que a gente gosta de todas as cores juntas. Daí tu pensa numa isolada, tu pensa, ai não, tem que ter a outra. E assim vai. E assim vai. É muita cor, né? Muita. Estão lindas. É, a gente fez aqui uma préviazinha também, vai vir muito mais. Vai vir o azul serenite, vai vir amarelo agora pro final do ano, vai vir vermelho. Olha a rosinha lá. Isso, ali são os poás. Posso pegar? Claro. Ali são os poás. Esse aqui é um sutiã poá. Olhem que lindo. Não, que é delicadeza, né? Ele é um docinho. E os sutiãs da Letícia, eles todos são conjuntinhos. Dá pra comprar separado também, né? Também dá pra montar do jeito que quiser. Mas tem sempre o conjuntinho. Esse rosinha, esse poá eles saem em cores, no rosinha e no azul. Esse aí saíram só no rosinha e no azul, por enquanto. Olha que lindo. Esse azul marinho é em algodão, esse azul marinho é em algodão até. Não, e queria que legal, porque esse sutiã aqui, agora na época de preto, pode usar até como um top. É verdade. Porque ele é totalmente fechado, não é? Não tem nenhuma transparência. Tem nenhuma transparência, então... É, parece até um biquíni, né? Não, tá lindo de morrer. Esse aqui é o lavanda. Olha que lindo. Lindo, né? Super delicado. Ah. E aqui ele tem um tule, né? Com a renda. E esse modelo aqui eu posso dizer, porque eu tenho, ele é muito bom. Ele é muito bom, porque apesar desse tulezinho aqui, meio drapeadinho, a renda, ele não marca. Não, não marca na roupa, é. E o GG a gente fez... Ele tem uma sustentação maravilhosa. O GG a gente fez com uma alcinha mais larguinha até pra ajudar na sustentação, né? Então ficou bem sustentável. Então, assim, esse aqui também é aquela cor linda, que é o magenta, que a gente chama, né? Maravilhosa. Que é uma cor linda. Vamos mostrar essa renda aqui atrás, Chiquelle. Linda, né? Não, e o bacana desse magenta é que ele tanto favorece as peles mais escuras e as mais claras. Fica super bonito. Não precisa nem estar bronzeada com ele. E é daquela família que não parece. Sim, que a gente ama. A gente ama a família. É verdade. Aquela família das cores. Olha aí, a calcinha. Ah, faltou. Linda. Olha aqui, ó. Ela é toda em renda. Ela parece ser comportada, mas ela é super sensual. Ela veste bem, ó. Esse aqui também, ó, que a gente fez, que ele tem essa parte aqui no meio. Esse é o Frutili? Não, esse é o Pink. Esse é o Pink. Esse é outro modelo de Pink. Frutili meio coral, né? Meio coral. Isso, ele é mais flúor também, né? Deixa eu ver a calcinha desse Pink. E esse aqui do Pink é a calcinha maiorzinha que é a lá, ó. Que ela veste super bem também. É linda essa calcinha. É linda. E aquele Azubique? E esse Azubique também, que é uma cor que também super faz sucesso. E ele é lindo também. Não, ele é bárbaro. A calcinha dele também é super bonita. E o que que nós temos? Ah, nós temos um magenta. Ali é o magenta que eu trouxe de novo. E diz uma coisa, Letícia. Agora vai chegando o final de ano e a gente precisa dar aquele presente do Amigo Secreto. Um presente pra uma amiga querida, não é? É verdade. E a lingerie sempre é uma excelente pedida. E a da Le Cloé, daí as pessoas vão dizer, ah, mas esse é Amigo Secreto, a gente vai gastar muito. Não. Gente, olha, fica a dica aqui, ó. Uma lingerie Le Cloé, um conjuntinho Le Cloé, é um presente do Amigo Secreto. É, e tem camisolas também, que é um bairro super presente. Tem camisolas, é um super presente. Vai vir em short doll agora também, blusinha e shortinho também. Mas a Le ainda vai montar uma pauta pra nós de sugestões de presentes. Até tanto, até tanto. Isso é legal, não é, Letícia? Quer conhecer a Le Cloé? Pois é, gente. É só ligar pra Letícia, que a Letícia vai até você. A Letícia pode participar do seu evento, do seu jantar, do chá. Chá, chamou umas amigas. Juntas as amigas. E ó, tá comprando a base pra se sentir super poderosa. E é assim que a gente tem que seguir. Começa o look pelo Flangerina, é verdade. Vamos finalizar o ano com poder, né, Letícia? Sim. E naquelas cores também, de ano novo. Com o Le Cloé. E é claro que a Le Cloé está aqui na semana que vem. Mas antes de ela vir, ó, já ligue e já chame a Le Cloé pra começar já o verão. Uma lingerie super bonita, né, gente? Afinal, a gente agora começa a se estafarar. Sempre nova também. Sempre nova. Obrigada, Letícia. Hora de olhar as novidades aqui, né, Letícia? De olhar não, de babar. Hoje nós vamos precisar de babador. Posso começar aqui, Claudinha? Pode. Claro que pode. Então, me expliquem o que que é isso aqui. É uma lindeza de vestido. E daí me expliquem o que é que é isso aqui. Este, além de tamanhos, eu tenho em cores, né? Eu tô apaixonada. Esse vestido vai até os tamanhos maiores. Eu tenho cores dele. Ele é chique. Ele é chique. Ele é chique. Ele tem aquela classe que a gente gosta. Este vestido, interessante, assim, como pedem aqui na loja, que os vestidos tenham uma manguinha. Sim. Não é? E ele em crepe... Não, ele é alinhado, a estampa tá chiquérrima. Tô babando. Vamos dar os preços aos nossos clientes. E quanta gente deu o preço? Gente, R$239,00 este aqui. R$239,00. E este, vamos lá. Eu tenho que falar uma... R$219,00 este daqui. Vamos mostrar só novidades, né? Só, só. Porque aqui atrás tem muita coisa, mas a gente só vai pescar daqui as novidades. Gente, a Carmen mostrou... Vou me agarrar nesses aqui. É, esses dois curtos e a gente já volta pros curtos ali. Mas eu vou pescar aqui do meu lado este vestido. Ai, que lindo! Olha só, gente. Pra uma festa, um casamento em beira de praia. Ou até, por que não, uma formatura. Com certeza. Não é? Por que não uma formanda? Um vestido de R$379,00. Ele não custa R$400,00 este vestido. E ele tem uma informação de moda magnífica. Não, para mim. Porque a gente quer vestir aquilo de sempre igual a todo mundo, né? Ah, deixa eu mostrar outra coisa aí do teu lado, minha amiga. Olha que graça. Estes clarinhos, eles seguem... Isso aqui. É, ó. A Carmen tá pegando o tamanho maior. Vocês podem ver. Não, e olhem que alinhado. Que chique. A Receio chegou na loja. Lindo, lindo, lindo. Ele é... Crepe. Do tamanho 46, mas eu tenho maior, ele é em crepe, R$219,00. E o preço tá fantástico, não é, Claudinha? Muito. A gente vai longe. E esse aqui é pra matar, gente. No pink, o mesmo valor, R$219,00. Carmen, do teu lado, o macacão. Por que que tu faz isso, hein, Cláudia? Porque esse é meu trabalho, né? Pode saber? Este aqui, gente, que a Carmen tá mostrando agora, ele é um macacão pantacur, veio em preto e corão de rosa. E ele não agrega como esse aqui, né? Não, ele tem... Olha só, ele tem bastante caimento, veio até os tamanhos maiores. Vamos ver o preço, R$219,00. Este eu acho muito chique. Não, ele tá alinhado, tá chequeado. Isso, é um macacão também. Veio até o tamanho GG, R$219,00 também. Adoro esse aqui. Eu amei esse blender. Eu sei por quê. Ele não abutou, ó. Tu sabe por quê. É, porque tu gosta de um branquinho. A Carmen adora o branquinho. Adoro. E ele tem caimento, chefe, um tique. Este é R$299,00. Não, o preço tá incrível. Eu acho também. E este aqui... Olha que amor. Olha que amor, acabou de chegar. Renda, transparência... Que graça, esse vestido. Um grade. Esse eu não tinha visto. Não, esse te escapou. Olha aqui. Ele tem o pliçado e tem a renda. R$200,00. Ai, que vestido feminino, Cláudia. Não, e tudo preço bom. R$299,00. A gente procura ficar nessa... Ih, atrás da peça. Fazer esse garimbo fashion pra ter valor e pra ter qualidade pra vocês. Bom, tem muito mais novidades na loja. E a gente tá mostrando pra vocês apenas uma amostra muito pequena. Uma coisa linda. É, de tudo que nós temos. Eu já dei uma olhada rápida. Isso, a loja tá muito abastecida. Por quê? Porque a gente, já posso falar, não é? Aquele dia que nós conversamos, eu não tinha definido bem. Nós já começamos umas condições especiais pro Natal. Então, é o seguinte. Toda nossa cliente que já tem crediário conosco, ela pode colocar a primeira parcela pra 60 dias. Não acredito. Voltou aquela promoção. Sim. Eu te mato, Cláudia. E, mas tem mais. O parcelamento aumentou até oito vezes. Não acredito. E a nossa cliente do crediário... Entrada, então, lá em janeiro. Lá em janeiro. E pode fazer conforme o valor da compra e até oito vezes. Mas a nossa cliente... Não, isso é uma provocação. É uma provocação. Digamos que a nossa cliente não tem crediário conosco, mas ela tem o cartão. Então, a gente não pode botar a entrada pra 60 dias. Isso a gente não pode fazer, porque os cartões não permitem. Mas a gente pode parcelar também oito vezes. Então, a gente vai facilitar pra que vocês tenham o Natal especial. E pra que vocês possam sair daqui... Pra que a gente esteja bem vestida. Bem vestida. A Cláudia é demais. E por último, posso dar um recadinho? Todos. Depois disso, todos. Todos. Então, agora assim, vai um recadinho muito especial para os maridos que assistem ao Feminíssimo ao lado das suas mulheres. E em especial pra o Motinha que nos assiste ao lado da Rita. Assim, a gente só vai vender pras mulheres de vocês aquilo que tem um excelente custo, benefício. Com certeza. Um preço justo. Vai pro meu marido também. Também. E que elas vão usar. A gente não vai vender nada que elas vão tocar no canto do guarda-roupa. Não. Vamos fazer com que as mulheres de vocês sejam muito bem atendidas aqui na loja. Posso dar um último recado? Pode. Então, primeiro, quero convidar todo mundo pra vir aqui na Bilizaria, na 24 de outubro, número 1612. E segundo, eu quero deixar o nosso beijo muito grande pra essa querida amiga aqui, que tá de aniversário essa semana, que fez aniversário domingo, não é? E que não tem como a gente não desejar as melhores coisas pra ti, Claudinha. Obrigada. Porque tu é uma pessoa muito especial para o programa, pra nós, assim, pra nós como pessoas. A Cláudia é uma pessoa incrível. Quem convive com ela sabe disso. Então, a gente te deseja muita, mas muita, muita saúde. E te dizer, assim, ó, que a nossa admiração por ti é gigante. Obrigada, querida. Muito obrigada. Obrigada pelo teu carinho e o carinho que eu recebo através de ti e das suas telespectadoras. Com certeza, semana que vem é claro que tem mais Bilizaria. Hora das marcas que nós amamos, direto aqui do Vintage Boutique Brechó. E o Alex fez uma seleção, gente. Matadora, né? É diferente, né? Cada modelo tem o seu estilo. Não, e todos dentro das cores, não é, Alex? Exatamente. Mas o Serenity, que não pode faltar, né? Ele é vestido com uma fenda, né? Tem toda essa... Ele é todo com elastano, né? Lindo. E aqui tem um colar com cristal e pedras. Uma sandália do Jorge Bischoff, também, puxando pros tons. Adorei. E uma bolsa Saad. Não, e é impressionante como o Alex tem esse talento, assim, não é, Alex? De fazer essas misturas da cor com a estampa. E fica muito acertado, não é? Foge do óbvio, não é, Alex? Aqui a gente vende rosa, quartzo ou millennial, como quiser chamar. Não é? Eu joguei um shortinho em couro da Verocenso. É uma graça. Um sim também em couro em matelacê, né, da Dattelli. O óculos a gente experimenta. O óculos da Fendi. Que é um fente, daí a gente ama. Uma regatinha da Bob Store. Um max colar. Aí que jogar uma bolsa Lene. E olha a graça dessa bolsa da Lene, gente. Toda em matelacê, também, puxando pro tom da regata, né? E uma sandália aresa com salto de madeira mais nude, né? Esse vestido tá pura feminilidade. Exatamente. Ele é todo pinçado. Gente, ele é bem transparente, mas eu joguei uma nágua embaixo, ó. Ah, tá. Essa nágua é separada. Separada, exatamente. Então até quem quiser usar com aqueles hot pants, também dá pra usar, não é? Porque fica lindo. E esse bordado ele tem nas costas também. É um show. Ele é todo em sida. Aí eu joguei uma sandália em veludo da Caramba. E uma bolsa também em verniz, puxando pro tom da sandália também. Adorei. Não, isso aqui tá incrível. Ah, e é super leve, bem verão, né? Tá incrível. Aqui, a cara do verão. A cara do verão. Uma mulher rica. É. Você vai na ponta, né? Olha aqui, ó. Isso tudo é marfim, gente. Marfim mesmo. Olhem que lindo. Esse óculos é... É cavale. É um cavale. Um chapéu de aba bem larga da Lelys, lindo. A gente tem uns coloridos. Essa bolsa tá incrível. E ali eu fiz a duas... E aqui é essa roupa linda aqui. Eu fiz a duas sugestões, uma anabela e uma rasteirinha, ó. Ó, qualquer uma das duas fica lindo, não é, Alex? Não, essa mulher tá assim, ó. Poderosa. Pronta pra pegar um iache. Vamos pra essa de rosa pink, então, Alex. Bom, essa querida aqui, ela quer despertar inveja em todo mundo. É lindo esse vestido. Puro óculos. Cló, é. Esse aqui, ó. Sinto, mas tem um... Esse aqui do vintage, que eu amo. Um vestido Cecília Prado, não é? Tem essa fenda na frente aqui, né? Não, e esse vestido, o bacana dele é que ele vai, assim, ó. Do dia a dia, dependendo do acessório, até o casamento. Exatamente. É um final de tarde na praia, né? Olha que sandália boa. Uma sandália da Lelys também. Tá uma graça, bem básico. Aí joguei um cinto aqui pra marcar a cintura, né? Em couro. E um carteirão de palha, que é uma super tendência, não é, Alex? Agora, o dia a dia com a bolsa de palha, não é? E eu acho que fica bacana. Eu gosto. Claro, mas aqui é um macacão que eu acho que é uma forte tendência também, né? O macacão vem agora no inverno também. Joguei um cinto aqui também, que a gente tá vendo muito esses cintos assim, né? Com essa tira caída. Não, e o bacana é que esse macacão dá até pra deixar sem o cinto. Sem o cinto. Ele tem uns botões aqui também. É uma hortência, não é, Alex? Uma fenda super bacana. Esse óculos sexta vaga. Esse é um cloé também. É um cloé também. Esse óculos sexta vaga tá lindo de morrer, não é? Super lindo. Aqui é um macacão, depois um cinto da Ralph Lauren. Um óculos da Coelho, ajudei um colar aqui da Camila Klein. Que tá bacana porque ele cai aqui no beboque, né? É super sensual. Uma carteira. Da capotagem e uma skyplan da Schutz, um tom de azul. Show, adora aí. Aqui? E aqui? Aqui tudo em seda, Carmen. Aqui é verão. É. É uma saia, uma peça nova da Maramak. Linda. Ela tipo envelope. Uma regata em seda da Estela McCatley. Esse é um Dior, né? Esse é um Dior, azul. Não, e vocês não sabem o que é o detalhe dele aqui em cima. Esse aqui só experimentando. Que lindo, é. Essa lente é incrível. E ele é maravilhoso, né? Aí, já tem um colar azul aqui. Uma colantezinha da... Uma bolsa da Valentino. É uma peça original. Ela toda é cor de casa. Isso também é uma super tendência. A bolsa, assim, nesse formato, não é? Exatamente. De caixinha, não é? E aqui uma sandália da C. Saad também com uma pegada de animal print aqui, né? Eu acho que a gente nem precisa dizer mais nada, né, Alex? Só chamar todo mundo pra vir aqui no Vintage. Tem muita coisa. Que fica na 24 de outubro em frente ao Senna de Abreu. Qual é o horário que vocês estão no sábado agora, Alex? Das 9h30 às 17h. Não fechamos ao meio-dia. É, então tem que correr e vir pra cá porque tem looks incríveis. E ele ajuda a montar. Hora de Pedro Toigo aqui no programa. Aqui direto do Beco da Barão, não é, Pedro? Direto aqui da Barão. A gente quer mostrar as novidades. Mas tu não fica só aqui no Beco, né, Pedro? Tu vai na cliente... A gente... Eu vou muito, assim... É, né? Eu tô entrando agora nessa fase de final de ano. O pessoal tá me ligando muito. Ainda dá tempo, tá, gente? Dá tempo. É só até o final do mês pra fazer as encomendas. Eu tô indo muito na casa das minhas clientes. A gente faz um café, monta alguma coisa. E hoje nós vamos mostrar as novidades. Eu começo por essa aqui. Nem preciso dizer o quanto eu amei essa sandália. Que tem, ó, esse elástico aqui. É uma bocha. Tá linda, né? E ela tá com salto bem fino, tá com uma altura boa. Olha aqui, ó. E super feminina, né, Pedro? E com esse zíper atrás, ela até deixa mais super prática, né? Ótima. Aí o tênis igual o meu. A gente fez uma dica muito legal dos sneakers, não é, Pedro? Que vai ser um tem que ter do ano que vem. Porque é conforto, é beleza. Mulher confortável. Ela fica muito mais em mim. Muito. Porque não é. E esse aqui é um legalizado. Que ele é leve e ele vai com tudo, não é, Pedro? Vai. E dá pra fazer a cor que quiser. Pra quem não quer arriscar, se arriscar daqui a pouco um dourado, dá pra fazer um preto, um cinza, um branco. Mas o dourado tá longe. Dá. Eu gosto. Eu não posso falar que eu tô com o meu, né? Eu gostei de carregar o dourado. Eu não posso falar que eu tô com o dourado. E achei que ficou show de bola. Adorei. E aqui a gente quer mostrar a mule, linda, maravilhosa. A mule que todo mundo ama. É igual a minha bolsa. Essa bolsa é minha, ó, gente. Estou mostrando dentro. E ela tá maravilhosa nessa cor também, não é, Pedro? Tá linda. Essa cor Brasil, ainda mais agora no verão, nessas datas festivas, final de ano, Natal, Ano Novo, que é quente, é confortável, é chique. E acho que... Chique é pouco pra ela. O que que temos mais, Pedro? De verdade, essa bolsa que chegou. Ah, chegou aquele nosso que a gente ama de paixão, que a gente mostrou em preto semana passada. Um novo escarpão janel também. Ai, que lindo. Olha que amor. Pra quem não curte um salto tão alto e quer botar um sapato chique agora no verão, pode ser feito. Encha um lá, pelica e pitou. O rodo em pitou, todo encha um alto, todo em pelica. Enfim, então a gente tá cheio de novidades. Pedro, eu recebi vários recados de clientes pedindo pra tu dar preços. Então, todos pensavam estudar pra ver se tu quer, a partir das próximas relações, a gente passar o preço de alguma coisa. Claro, vamos botar. Porque as pessoas, às vezes, acham que é uma coisa muito cara e na realidade não é. Claro, a gente pode até falar. Vamos dar um exemplo, então, desse aqui hoje. Esse aqui, por exemplo, é R$ 699. Ó, e é o Pedro. Preço ótimo. Então, essas são as novidades de hoje, direto aqui do Pedro. E agora a gente vai lá pra Antonieta, que também fica aqui no Pedro. Final de ano chegando e as festas vão aparecendo, não é, gente? Tem também aquele casamento, que a gente tem que se programar, formaturas. E eu estou aqui na Antonieta, hoje, pra nós falarmos de vestido de festa plus size. Não é? Scane. É muito complicado, não é? As mulheres maiores, é muito difícil de encontrar um vestido bacana, não é? Sim. Daí tu tem que mandar fazer. E aqui na Antonieta, gente, a gente tem essa possibilidade de encontrar a peça pronta ou até de fazer uma peça que tu goste no tamanho que tu procura. Sim. Até que tamanho que vocês trabalham com o site. A gente, pronto, em loja, eu trabalho sempre até o 52. Tá. Mas, sob medida, a gente tem até o 60. Dá pra fazer, não tem limite, né? E daí eu posso escolher um vestido que eu gostei e vocês reproduzem ele maior. Sim. Vamos mostrar alguns, então. Aqui, ó, gente, lembrando que a Antonieta trabalha com preço de fábrica, isso é muito bom. Olha que lindo esse vestido. Esse é um vestido de Minas. É maravilhoso e tu vê que dá pra usar um sutiã tranquilamente. Tá, ele, o bojo grande já apropriado, porque às vezes o vestido é grande e bota um bojinho, né? E no caso da cliente, assim, ó, querer um abrigo, alguma coisa pra colocar em cima pra tapar braço, isso aí também tu tem como adaptar o vestido, né? Tem, sim. Porque vocês são confecção. Quando, tipo, esse modelo que não é da nossa confecção, que é de Minas, é um pouco mais difícil. Mas, assim, como a gente tem toda essa questão da reforma e tal, o que sobra da barra, a gente consegue fazer uma banquinha. Sim, ou pode trabalhar também numa das cores, não é? Pode trabalhar a renda, o bordado, sim. Mas os que são da nossa confecção, a gente não, a gente consegue alterar como a pessoa quiser. Eu sou apaixonada por esse tom de verde. Lindo, tá? É um verde esmeralda. Esse é um modelo, assim, também pras formandas, né, Carmen? Claro. Que a gente tem que lembrar também que não é só as senhoras que são gordinhas, né? A gente tem as meninas também que têm bastante dificuldade de encontrar. Esse aqui é um modelo de pregas, ó, tem bolso. Ai, tá super interessante. É pra um baile de formatura. Eu acho que o bolso, ele te posiciona, não é? É, fica super elegante o modelinho ombro a ombro. Esse aqui já pra uma mãe de noiva, né? Esse já é mais senhoril, não é, Carmen? É, ele tem uma fenda, né, pra aquelas que são mais ousadas. E aqui uma manguinha também com bordado de renda. É a mesma possibilidade de tu poder colocar um sutiã. Isso é importante, não é? Vamos agora te formando de novo? Esse aqui já é mais cavado, ó. Lisão, né? Nossa proposta mais minimalista que agora tá super em alta. E aqui, olha que lindo esse detalhe atrás. Ai, que interessante. É, esse aqui é uma coleção que... De uma marca que a gente gosta muito, que é assinada por uma blogueira, Plus Size. Então ela faz uma linha mais moderna, assim, bem focada nas estudantes. Agora vamos de mãe de novo. Mãe de novo. Saia Godet, né, bordada. E essa manguinha, pra quem não gosta muito da manguinha justinha, né? Vamos mostrar as costas. Mais fluídas, costas transparentes. Maravilhosa. Que dá uma leveza, né, pro vestido. E o marinho é uma cor muito distinta, não é? Muito. Porque ele faz, às vezes, do preto, né? Pela elegância. O manolente novo. Também. E esse tem um degotão. Então esse aqui é um modelo também que eu vendo pra formanda. Então dá pra ser também pra meninas mais novas, ó. Manga longa. Dá pra ser sem manga. Na cor que quiser, que ia ser da nossa confecção. É, e tem que fugir daquela história que tem que ser o escuro, não é? Não, isso não existe mais. Eu acho que o vestido, estando no tamanho adequado da pessoa... Pode ser a cor que a pessoa quiser. Olha esse vermelho, que escândalo de lindo. Esse aqui é... Também tem uma peça mais linda. Tem uma capinha, cintinho, né? Pra um casamento final da tarde, na praia. Ó, mais fechadinho. Mas aqui tem esse detalhe que disfarça. Agora vamos de rosa. Esse aqui já é um modelo mais sereia, um pouco, né? Mais ajustado, com manguinha, com renda. Lembrando que esses são todos modelos pro público plus size. E que se você não encontrar aqui o modelo certo, a Cami... Providei sim. Com certeza. Então olha esse rosa, que lindo. Esse aqui lindo, super moderno. Com cintinho bordado, a gente deixa aqui pra proteger, né? Claro. Rendinha aqui caindo na saia. Olha as copas, que lindo, Cá. Lindo, muito lindo. Tem decote, quer tirar a manguinha, dá pra tirar. Isso a gente tem como fazer todas as adaptações. Não, olha o que é esse nude. É, eu separei dois nudes também, justamente na questão da cor. Não, olha que vestido incrível. Lindo. Olha aqui, né? Não, ele tá muito chique. O decote V que valoriza, né? Pra quem tem busto, ó. Olha que lindo. Mais alta pra usar sutiã se quiser. Não, esse vestido é perfeito pra aquela mulher que é mais cheia, mas ela é bem acenturada, não é? Exatamente. Porque ele alonga, né? Veste super bem esse modelo. Não, e o que dizer desse último? Esse aqui é incrível. Uma proposta muito moderna. A cor, né? Olha que lindo, gente. Tá super em alta. E ele tem tipo uma capinha atrás. E esse é uma capinha. Ela é transparente aqui, mas toda bordada a capa. Maravilhosa. Então ele dá um detalhe aqui, ó. Tem um decote V também que super valoriza, alonga. Pois é, hoje não precisa mais ficar com dor de cabeça na hora de procurar. Não. E assim, né? E aqui não, né? Não, aqui a gente tem... E assim, ó. Pra quem quiser usar, a gente é super aberto. Claro. Então se quiser cropped de saia, porque tem várias blogueiras aí usando, né? Plus size a gente faz. Não, e o que é bacana, gente, é ter a orientação de uma estilista. É, eu procuro sempre pregar pro lado da sinceridade e deixar as pessoas à vontade, né? Tem que se sentir. Tu tem super com gosto, não é, Cânia? E aqui quando a gente prova as roupas com a Cânia, a gente fica muito segura. Porque ela realmente, ela é muito sincera, não é? E eu acho que isso é fundamental. Então nós queremos convidá-las. Pra quem não conhece ainda a Antonieta, a Antonieta não trabalha só com plus size. A gente é uma loja inteira de roupas lindas pra todos os tamanhos e pra todas as idades. Não é, Cânia? A Antonieta fica aqui na Barão de Santo Ângelo, quase esquina com a Elario Ribeiro. No Beco da Barão, mas é bem em frente, com estacionamento na frente. Tranquilo de chegar. E tem roupas lindas esperando por vocês. Mentre la notte riaccende Le tante domande Che vivono in me Ritorno ai giorni passati Trai campi Che ormai Proteggono Questa Mia vita Ma senza Spiegarmi Perché Que 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 E como, né? Pois é, qual é a maior reclamação aqui na loja? Nós mulheres é uma espécie que a gente quer se detonar sempre, né? Então hoje a gente vai mostrar vestidos longos Que é pra facilitar aquela história Eu não tô bronzeada, tô com uma varizinha, não sei o que, sabe? E a perna não tá bonita A perna não tá bonita, então a praticidade é ter um longuinho Que tu vai usar com sandália, com tênis, enfim, né? E pra gente acabar desse... Porque chega de ficar se batirizando que não tá perfeita, né? Vamos ser felizes hoje, né? Exatamente A ideia é essa, vamos viver, e bonitas, né? É isso aí, então esse é o tema hoje, aqui da Uber Sem se detonar Se você veste do 44 ao 54, vamos lá Não se detonar, é o tema Ai que lindo, ó É, não se detonar, se ame Maravilhoso Esse vestido aqui, que graça Lindo, as cores são lindas Bem gostoso de usar, bem fresquinho Tem aquela manguinha Que todo mundo gosta Com secote generoso Exatamente Esse aqui, esse listrado Também é uma graça Não tem essa história de que ele aumenta E fica lindo Esse vestido tem um forrinho no corpo Ele fica maravilhoso, cara Tá muito lindo Olha que combinação bonita Olha aqui, hein? Tá lindo Esse patchwork de estampas aqui tá maravilhoso, né? Adorei Aqui botamos esse colar que eu acho um charme Eu acho que o acessório sempre muda bastante a roupa da gente, né? Sem dúvida Esse aqui, eu fiz questão de botar o meu Esse a gente pode ver Esse a gente pode ver Eu seguro e vocês olham na Lili Eu gosto daqui Esse vestido eu acho legal Isso aqui Isso aqui emagrece muito E ele é muito alinhado Muito alinhado, né? E é um vestido bem gostoso, bem fresquinho, sabe? Até o acessório eu coloquei Até o acessório Tudo eu coloquei aqui pra vocês Agora esse é o meu preferido Ah, esse aqui É Esse aqui tá lindo Adorei Porque eu achei Ele tem o elástico Aqui Que não é bem na cintura É abaixo do busto Fica muito bom Desce bem e eu vazei E tem essa manguinha aqui Super bacana E ele é dessa Dessa maria friazinha É Liganete Liganete Que é um tecido muito gostoso Geladinho, é E as cores estão lindas Esse aqui também acho bem interessante Tá lindo Bem limpo Mas um vestido bem gostoso Não, existe combinação mais chique do que verde vermelho Verde vermelho, verde azul, já tá maldônica É, mas eu acho muito chique É, tá muito chique Muito lindo Aqui, olha só Não precisa nem nada Até um bolsão Pega um bolsão aqui Olha que show Com certeza, olha que lindo Olha que lindo Olha aqui Maravilhoso Né, eu acho que isso aqui tu muda com a bolsa Tu faz ele ficar bem praia ou bem cidade também Esse aqui, pra aquelas que não gostam de marcar O listrado, o regatão listrado é bárbaro É um charme Daí pra não marcar, a gente estrategicamente coloca o colete Quem gosta, porque ele não marca, ele desce reto Sim Mas aquelas que tem Mas tem pessoas que se sentem mais protegidas com o colete Exatamente Daí a gente botou a proposta do colete aqui Esse aqui é mesmo do outro, só que no coberto Olha que lindo Só que nessa cor Tá maravilhosa Ela é chique Eu não acho chique essa combinação de cores, né? A carne Eu acho chique tanto no verão como no inverno Eu também, eu gosto Acho muito lindo E um coletinho de suede Bem leve Né? Pra dar um... Olha que lindo esse aqui Esse aqui é muito bonito Aqui botei uma madeira Que eu gosto muito de ter madeira Sim, tem aqui do a ver, né? Tá lindo E ele tem um forro até abaixo do joelho Muito chique esse chique Sabe? Fica bem bonito E bem basicão, sabe? E esse aqui também é muito bonito esse vestido É um chemise É um chemise Um jeans longo Ele tem... Abertura E a gente pode fazer a fenda do tamanho que quer Exatamente Um jeans super prático Jeans bem malinho, gente A gente quando fala em jeans Imagina aquela peça pesada E olha aqui que chique Não? Muito lindo Adorei Eu acho que fica um charme isso aí Fica Bota uns colares Acho que fica bem bonito Adorei E aqui pra encerrar Esse preto O nosso pretinho de cada dia, né? Pra largar, né? Eu amo o pretinho Não, e ele tem um detalhe todo diferente aqui, ó Que dá um drapeado em cima Eu acho ele lindo Botei isso aqui que eu acho bem interessante Acho que tá bem bela E aqui pra completar Olha que chique Não, tá lindo Sai poderosa, né? Mas só bota um óculos preto Não precisa mais nada Então não tem de perna branca Não tem de varia Não tem desculpa Desculpa pra não tá bonito É bem isso Eu acho que a gente tem que se gostar E sair e esquecer esse monte de coisas Também é Não posso, não quero, não faço Tô contigo E nunca teve um ano Onde se falou tanto em diversidade, não é? Exatamente Você estudou até no Dona como saiu uma reportagem Sim, e as pessoas se respeitarem, se gostarem E não se preocuparem tanto com os padrões determinados, não é? Não sei como é que não cansam Eu já tô cansada de ouvir pra começar, sabe? Porque muita gente... Massacre, massacre E cada pessoa tem essa beleza, não é? Eu acho que é importante a gente saber tirar proveito E favorecer os seus pontos fortes Todos temos Todos temos E é por isso que a gente está aqui na Uber E você tem que vir pra cá também A Uber que fica na 24 de outubro Do lado da Igreja Nacional Auxiliadora Hora da dica de luxo Com Elida Sanches, é claro Você sabe misturar estampas? Pois é Dizem que o piton já tem a sua estampa, não é? É, gente E tem pessoas que não gostam muito de misturar Porque acham que fica muita informação É, até não sabem às vezes como misturar Pois é, como fazer isso? Aqui a gente trouxe então uma combinação, né? De um escarpão Junto com uma bolsinha Não é um escarpão É o escarpão Gente, isso aqui é tão confortável Que vocês não tem noção Ele é maravilhoso A gente trouxe então uma mistura de estampas Que seria a própria estampa Digamos, as escamas do piton Que ela já traz uma característica de estampa E também quando ela tem uma pintura Então nesse caso aqui a gente tem mais uma uniformidade Claro E aqui a gente tem mais uma mistura, né? Ela fica mais diferente Por ter outras cores misturadas junto na estampa, né? E que é impressionante como não briga, não é, gente? Não briga Não briga, ainda a gente trouxe também um vestido já com uma estampa diferente também Pra ver que se a gente trouxer também harmonia nas cores Claro Isso vai fazer com que o conjunto combine Não, e ficou lindo de morrer Essa bolsa aqui, ela é super especial porque Ela é muito usável, não é? Sim Explique, Felipe A gente pode utilizar ela simplesmente assim Ou usar ela de comprimento Que é um show, né? Ou atravessada Ou também até segurar com uma clutch Sim Também fica legal, né? Essa aqui, qual é o nome dela? Essa é a Charlize Essa é a Charlize Que todo mundo tem que ter Porque é uma bolsa muito legal E ela tem um espaço interno Assim, onde cabe o que a gente precisa, não é? Essa é a Minnie, tem uma maior É a Minnie Tem a estilo carteira E também tem a média Que ela é maior E esse aqui, qual é o nome dele? Esse aí é o Helena Esse é o Helena O Helena é super confortável É o tipo de sapato que tu pode botar e ficar com ele o dia inteiro Ainda mais, a pessoa também do salto que é um blocado, né? Não, tá lindo Ele dá mais estrutura e também conforto, né? É isso aí, gente Quem quiser encontrar a Risa Sanches Existe um ponto de venda aqui em Porto Alegre Que é na Florence Gattua, na Florence Mix E também eles tem um ateliê em Novo Hamburgo Aqui em Novo Hamburgo Bem pertinho É só ligar Seguir eles nas redes sociais E se quiser um atendimento personalizado Vocês vão até a pessoa, não é, gente? Com certeza Muito obrigada por hoje E na semana que vem tem mais Hora de Pabllo Machado Personal Shoes aqui no programa E esse não é o irmão mais novo do Pabllo É o Pabllo Repaginado Faz bem dar uma mudada, né? Eu adoro, eu sou a favor de mudanças, Pabllo É verdade Sabe que eu acho que a gente se renova Muito, muito Muito, né? Ai sim, só o fato de mudar um pouquinho já dá uma grande diferença É verdade Faz bem pra alma E hoje, gente, o Pabllo nos trouxe soluções pra gente estar com tudo em cima Em cima do salto, mas com muito conforto Exato Isso é importante, não é, Pabllo? Porque a gente sabe que o saltinho Ele faz a diferença na hora de tu passar uma mensagem profissionalmente Quando tu sai pra trabalhar É Mas não adianta a gente sair com salto e chegar no final do dia e estar destruída É, não há glamour que resista, né? Não há glamour que resista mesmo Então hoje ele trouxe conforto pra nós Exato Porque eu quis passar aqui com esses sapatos um pouco mais baixos, ó Confortáveis, desse salto grosso Às vezes o conforto não tá só no salto baixo E sim o salto mais grossinho Que pega todo o calcanhar Vamos pegar aquele ali, ó Que eu fiz Esse aqui eu tenho um preto E hoje eu adquiri essa cor Porque eu adoro esse salto bloco Muito, tá super em alta Esse modelo aqui Vocês vão ver cada vez mais forte agora Com a entrada do verão, o alto verão mesmo Porque o salto bloco ele tá muito alto Porque ele pega todo o calcanhar E ele é muito confortável, não é, Pabllo? Exato Exato, e tu acaba nem sentindo tanto salto E daí aquelas que preferem uma peça mais clássica Vamos lá Um pico fino, chique Um saltinho médio, um salto 5, 6 aqui na hora É, esse é uma boa, ótima proposta Pra quem quer usar com um vestido longo Agora tem as festas de final de ano, né, Carmen? Então, formatura, enfim, tem um monte de festa Comforto acima de tudo Comforto acima de tudo E o nude que é o nosso super clássico Coringão Coringão que alonga a perna Mas com um salto muito confortável É, e abertinho na frente Que isso aqui também é maravilhoso Deixa o pé bem, bem aberto Pabllo, e é verdade que qualquer uma dessas opções custa R$ 149,90 R$ 149,90 Isso, R$ 149,90 Eu gosto muito deste Ah, eu amo essa sandália E outro que eu gosto muito é este aqui Exatamente Esse Pipitur É, a cor, a cor, é, exatamente A cor dele é bem escorona Mas é uma cor que tu usa com tudo E é super fina, ele é uma... A camurça, ela é super elegante Às vezes as pessoas acham que a camurça é mais invernosa Ela até pode ser invernosa Mas a melhor forma de usar camurça é nos dias quentes, sabia? Pois é, tu sempre disse isso Exatamente Porque a camurça, ela, no dia quente No dia seco, principalmente Não precisa nem ser quente Dia seco Ela não suja Claro Porque o lado ruim da camurça Imagina, essa sandália maravilhosa Tu vai usar num momento chuvoso Ou num momento que tiver Vai manchar, vai usar uma vez só Não vai conseguir usar mais vezes Para aquelas que gostam de uma cor bem clássica Como o marinho E aquele bico mais arredondado Assim, uma proposta bem retrô, né? Muito, muito Não, e o que que esse detalhe aqui, ó? É, super elegante Esse detalhezinho em verniz Que deixa ele mais vivo É verdade Porque, às vezes, a camurça tem disso Ela é chiquérrima Mas pode apagar, às vezes Não, e ele bem cavado Super elegante Também por 149 Pablo, explica um pouquinho do teu trabalho Tu é um personal shoes Tu vai até a pessoa Vai até a empresa Isso, como é que funciona? As pessoas podem me chamar por WhatsApp Que é a melhor forma de se chamar hoje em dia Pelo direct Pelo direct do Instagram Pelo Facebook E também ligar, né? Hoje em dia tá meio antigo ligar Mas é a melhor forma de tu conseguir falar com a pessoa É verdade Tu sabe que eu gosto da ligação Ah, eu também Porque aí tu sabe como é que tá o humor da pessoa Não, e tu sabe qual é o tom de voz da pessoa Porque o WhatsApp às vezes engana Muito, muito Às vezes engana Às vezes tu pensa que a pessoa tá brava E aí quando a pessoa não coloca o azulzinho ali E aí tu acha que a pessoa não viu E a pessoa viu Ai, que ódio É bem isso Liga chá pro Pablo E ó, aproveite pra sair com muito estilo Com seu salto médio Mas é claro que ele tem as rasteiras Ele tem os saltos finos Sapato, gente É com ele Semana que vem ele voa Música 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 Já renovou os seus pijamas agora pra próxima estação? Você não renovou agora, não é Sandra? Agora é agora A hora é agora A hora é agora Agora é agora A hora Vamos lá Gente, a Sandra fez uma seleção de novidades que chegaram Que são aqueles pijaminhas gostosos Sem transparência Que a gente pode ficar em casa, não é Sandra? Abrir a porta Abrir a porta pro vizinho do zelador Olha aqui ó, olha a gracinha desse aqui Olha a gracinha desse aqui Esse daqui é de copa Não? Super gostoso E esse aqui é a mesma coisa E olha esse aqui pra quem gosta dos cachorrinhos Tem cachorrinho E esse daqui tem a manguinha, né? É Sandra, aquele que eu levei de cachorrinho Eu não cheiro É de tanto que eu gosto De tanto que eu gosto Bom, esse aqui parece um vestidinho, ó gente Ele passa pro vestido, Sandra? Esse sim Né? É Bota um colarzinho já É verdade Olha esse aqui Esse daqui é um material novo Que delícia Ele parece uma liganete É Mas ele tem um pouco de elastano Então eu não sei como é o nome desse material Mas é super confortável, não é? Olhem a estampa desse aqui Esse também não parece um vestidinho Esse daí também É o tipo da roupinha boa pra gente botar depois do banho Do banho, não é? E sem contar, gente, assim, que os preços aqui da Sandra são ótimos Mas sempre sem perder a qualidade Olha que doce esse aqui Olha que doce esse aqui Não? E esse daqui tem um A mesma cor com a listra maior Olha que amor E tem um boquinha Uma boquinha É Não, os amores, Sandra Esse aqui é um que eu gosto muito Adoro a estampa desse aqui Não E você usaria direto de vestido? Aham Tu acredita? Pode ser Mas ele tem duas maneiras É, duas maneiras Ele tem o vasinho É, ele tem dois tecidos, né? Os dois são liganete Mas olha aqui como é esse aqui Não, só uma graça Com esse babado Sandra, olha, eu vou te dizer Até com esse sapato que eu tô Eu usaria esse vestido É Tá bonito mesmo Tá, não é? Olha essa saídinha aqui A Sandra é muito conhecida por essas saídinhas de banho Saídas de banho, é Não é, Sandra? E essa daqui também, ó É um carro chefe de vocês aqui É, saída de banho de piscina Ó, atualhada, super gostosa E aquele atualhado bem fininho É Pra não deixar no calor, né? Porque agora pra mim estação Não, tá bárbaro, verão Aqui vem, ó Pra não sinalizarmos Mais um estampo Olha aqui, isso aqui não é um vestido? É E ela ainda chama isso de camisola? É de camisola Isso aqui é um cálculo, né? É um cálculo É isso aí Pra sair na rua, né? Bota uma rasteirinha Não, tá perfeito Gente, a Sandra Tese Também tem chinelinhos Não é, Sandra? É, tá bem Chinelinhos pra quarto Tem os pijaminhos masculinos Chinelos pra homens Tudo aquilo que a gente quer Pra ficar com conforto em casa E também agora pra presentear na época de Natal E pra presentear agora na época de Natal Eu comprei umas coisas bem acessíveis Bem em conta Bem em conta Que são os chinelinhos de 49 de novembro Imagina Um de beijinho de fora e outro com topzinho em cima Então tem várias opções E umas camisolinhas também De 75, 79 É isso aí, gente A Sandra Tese Fica na Ramiro Barcelos Esquina com a Independência Independência, né? Praça Júlio de Castilhos Na Galeria Vila Rica do lado de fora E a Sandra Tese, gente Mais de 40 anos de experiência Trazendo qualidade E conforto pra gente Não é, Sandra? Isso aí Até semana que vem, hein? Até semana que vem Hoje nós começamos a nossa matéria aqui no garagem Na parte externa Pra mostrar novidades lindas Da Daniela Adams Que chegaram, não é? Sim Tem calça mais linda, graça? Não, é maravilhosa Não tem, né? Não, e o trabalho dela é assim É incrível Pra fazer E essas aqui também estão pra vender por 80 Aqui no garagem Por 80? 80 Essas que estão prontas Amei Amei E agora a gente vai lá dentro E vocês vão ver a bomber que estava me esperando Eu me deparo com isto aqui, ó Maravilhoso Lindo Eu também Acho Esse aqui é meu, ó, gente Mas claro Mas amanhã já vai ter mais Porque eu vou fazer Esse foi o primeiro da série Vai sair em tudo que é cor Vai sair em todas as cores Uma peça super estilosa E daí não contente Ela ainda... Não, e ela regula aqui Eu achei bárbaro Pra mim o tamanho tá perfeito Só que dá pra regular Não E olhem a bomber que estava me esperando, ó Não Graça... O que que eu digo dessa bomber? Ai, maravilhosa Ela tá mil Maravilhosa É uma meio de paixão Olha o que é, gente Essa é uma Mas essa também tem, né? A Graça Sim, olha aqui Essa outra é maravilhosa Tons de rosa também Vão sem várias cores Sim Mas assim, ó Fresquinhas Super estilosas Ah, e tem assim, ó Nesse tom verde também Essa também vai sair Esse aqui é o colete Igual a esse que tu tá Que ficou incrível, Graça Ele tem franja, ó, gente Sim, ele tem a franja embaixo E tem todo esse trabalho aqui embordado Ai, eu amei, Graça O que 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 eu te digo? Olha aqui, ó Se não é a bomber mais linda da face da terra Toda semana eu digo isso É Cada uma que tu Cada uma que tu encomenda Cada uma que tu encomenda Eu levo da Graça eu digo isso Então, ó Essa aqui é a novidade dessa semana Tem Ou se você quiser da mesma cor Dá pra encomendar, não é? Mas tem poucas agora Porque o tecido esse Mas daí tu acha outro E aqui, ó, gente As novidades Olhem o que são de incríveis Esses colares Esse aqui é novo, não é, Graça? Sim, esse aqui é novo O que mais que saiu novo? Esses aqui? Aqueles de lá Olha que lindo Que são com pérolas Pérolas, pedras vermelhas Olha que lindo Isso aqui é uma joia turca É uma joia turca Incrível também Com pérola cinza também Ai, o que é esse preto, graça? Esse preto é muito lindo Olha que lindo, gente Não, ela se supera Ai, eu faço e eu mesmo me apaixono Não, mas Pois esse que é o segredo, tu sabia? Porque se a gente se apaixona É porque realmente é lindo Olhem aqui, ó Esse aqui Esses barbicachos aqui A gente consegue comprar eles separados Não é, Graça? Sim, sim Então tem de várias cores Vários tipos de pérolas Que as pessoas veem aqui Às vezes não tem mais Os brincos com pérola de água doce Olhem isso aqui Ou um luxo Ah, esse é muito lindo E também os vestidos estampados Esse aqui é meu Esse eu vou botar A partir de segunda, né? Segunda de amanhã Começam a sair novos vestidos estampados lindos E olha aqui, ó Isso aqui é pra vocês verem E blusas também Eu acho que ela adivinou Que eu tava com pretinho base E olhem como deu uma super valorizada Não é? Amém Amém Então, ó gente Vocês sabem que o lugar é aqui Pra encontrar peças diferentes Peças super bacanas Agora essas peças da Daniela Sim, as peças da Daniela As pessoas aí entram em contato Eu vou botar o telefone dela A gente vai botar no Face e no Instagram Entende as pessoas Então entrem na página do garagem Sim, vai ter os dados dela A pessoa liga com ela e atende aqui É isso aí Liga, marca com ela Eu amei de paixão Acho que vou ter que botar uma manequim na minha casa Pra poder ficar te olhando Que eu amei Vou usar muito, viu? Graça Gente, o garagem é isso aqui Tem muito mais E fica aqui na André Puente número 427 Qual o estacionamento conveniado Sim, o estacionamento tem sido um sucesso Porque as pessoas Porque facilita, viu? Ah, facilita muito As pessoas vêm As pessoas assim Elas comprando Eu pago o estacionamento inteiro Com certeza É isso aí Viu? E as pessoas têm adorado Porque resolve Entende? A pessoa passa aqui na frente E entra no estacionamento A direita em seguida Então É muito bom Comendem, ó A bomber mais linda do mundo Aqui no garagem Ah, e tem outras cores ainda Tem, né? Tem outras cores lindas É isso aí, gente O garagem fica na André Puente número 427 Quase esquina com a Ramiro Claro que semana que vem a gente tá aqui, né? Nossa, hora tradicional do cafezinho E dá pra acreditar que isso é meu E esse é dela Ai, mas eu estou... Sabe quando precisa aquela compensação? Ah Eu estou precisando compensação Jura? Jura Agora tu me entende, então Perfeitamente Tô precisando de uma compensação, assim, sabe? De trabalho, de estresse, de correria Às vezes é bom, né, Neiva? De tempo que não é verão Que não é nada Que chove Que faz frio Que faz 30 e tantos graus Uma hora O dia todo assim É só pra atacar-se no sentido da gente Só pra gente ficar de mau humor com essas coisas Então com essa mesma coisa vamos compensar Mas nada que um estrudo Aqui do Café Vogue não resolva Olha só Olha aqui, ó Torradinho Assadinho Que a gente reassa ele depois que ele chega, né? Não Ele é um escândalo de bom E eu fui na tradicional e conhecida salada de fruta com sorvete Aí eu botei o sorvete hoje a mais Porque o estudo pode ir com sorvete, pode ir com chantilly Ela botou porque hoje ela quer abusar Normalmente as pessoas comem curo, né? Ela come só ele que é maravilhoso Mas hoje eu queria abusar mesmo Aí eu digo, eu vou olhar, quero me comer no sorvete também Vou comer Vai ficar com vontade Vai ficar com vontade É maravilhoso Não, a gente tem que se compensar com esse encontro, né? Eu sempre digo isso, né? Então... Não, você come todos os dias, tá? A mim vão vir aqui no Café Vogue todos os dias comer, né? Apesar que viesse eu ia ficar muito feliz Apesar que se viesse eu ia ficar muito feliz Apesar que se viesse eu ia ficar muito feliz Apesar que se viesse eu ia ficar muito feliz Por que que não? O Café Vogue é um lugar super alegre Não, e eu tenho bastante vizinhos Super alto astral Vizinhos aqui do bairro, né? Muitos ventos aqui no Pender Não, e é impressionante O quanto o Café Vogue tem um alto astral, não é? O quanto ele tem um astral bacana? Tem Então dá pra vir Ontem da tarde eu fui lá no Café de Belas E é muito agradável Porque a gente encontra clientes que vêm nos dois Aí cheguei lá e as pessoas ficam falando, conversando É muito legal também, sabe? Mesmo o tipo de cliente, mesmo as pessoas É claro que o Café de Belas tem um certo horário que é mais executivo, né? Sim Os advogados, os juízes, os médicos do entorno, né? Mas é agradável igual Chega de tarde, quatro horas, cinco da tarde Esse, gente, pro lanchinho da tarde Fica todo mundo legal igual Bem bom Gente, o Café Vogue É um lugar muito bom de encontro, de marcar reunião Sim, exato Fica as turmas grandes trabalhando Ou aquela hora, assim, que a gente precisa dar uma descansadinha na cabeça Tomar um cafezinho, sozinho Olha aqui, ontem, por exemplo, na Parade de Belas Tinha uma turma enorme de alguma loja lá Que estavam de reunião Que estavam tomando cafezinho Que estavam conversando E aí, querem uma água, querem um cafezinho É muito fácil pedir Claro E aí fecha aquela turma ali e fica conversando Mas tem como existir essas coisas? Hoje meias, hoje também Desde a hora que eu cheguei até agora Recém saiu, tinha uma turma também de uma loja Que é uma rede que tem todos os shoppings, né? Mas estava em reunião aqui há horas De uma fila, uma lista de cafés que a gente tinha tomado E pão de quente Sempre tem Jesus fazendo reunião, não é, Neiva? Sempre tem muito agradável O Café Vogue é uma boa medida Pra gente passar o tempo, se distrair, trabalhar E se deliciar com essas maravilhas aqui de super qualidade, né? Gente, nós estamos aqui curtindo, aproveitando E esperando que vocês venham, né? Vou aqui no Chapinho Total, no segundo piso Ou no Prédio de Belas, no terceiro piso Aproveitar, comer as ulices Que a gente mostra com a Carme Porque a gente adora comer também, né? Bom, a Carme vocês conhecem É, a Carme está com uma fama horrível A Carme é um concurso, porque ela adora comer E as pessoas veem que ela come realmente E hoje nem é final da tarde Hoje nem é final da tarde Porque antes a gente tinha desculpa Que eu comia muito Porque eu vinha no final da tarde É verdade Hoje são quatro horas Hoje são quatro horas, hoje tá uma delícia, tá? Não, isso aqui, ó, caiu feito uma luva pra mim Mas eu também, tu sabe que... E eu almocei hoje, mas almocei comidinha leve Então agora tá maravilhoso isso aqui E aí vale a pena, gente, prove Hoje ela não vai jantar Não é? Hoje eu tenho uma janta Que é às dez e pouco da noite Então eu tenho tempo pra estar tranquila até lá E também eu vou jantar fora na casa de uma amiga Eu não vou chegar lá e comer e comer, né? Claro Então eu já chego bem educadinha, assim, sabe? Muito bom Só beliscando Só comendo, gente Você vem a comer aqui no Café Vogue Se deliciar com essas maravilhas São dois Café Vogue Um aqui no Moinhos de Vento No Shopping Total No segundo piso do lado contrário da praça de alimentação Ali a entrada pelo Japa Com todo o conforto Estacionamento, segurança, não é, Neiva? Aqui a gente vem e esquece da vida E outro no Praia de Belas Shopping No terceiro piso Café Vogue igualzinho com todas as coisas A gente quer todo mundo aqui Neiva semana que vem a gente volta Prepara uma coisa bem gostosa pra mim Ah sim, porque agora a gente começa o verão Começa a pensar no final do ano já, né? Temos que começar a preparar essas coisas, né? Até semana que vem A gente se encontra Até lá Tchau Tchau